olá olá meu povo bom dia pra vocês como é que vocês estão gente? estão bem? espero que tenham todos bem gente foi com a gente é que nós estamos bem gente nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês aqui a gente faz uns pedacinhos aqui brocando, gritando, tirando do mato pra gente plantar quentos gente porque no outro lado de lá não deu certo não a gente plantou lá morreu todinho queimou e morreu aí vamos tornar a limpar aqui essas bananeiras mas estão maltratados aí esses pezinhos de pau aqui também vamos podar ele porque aqui a gente vai plantar o quentos aqui olha essa bananeira aqui é bananeira pão, bananeira muito boa tem fio bonito aqui de lado olha aí gente vamos limpar aqui vou brocar hoje aqui isso aqui mostrou pra vocês brocando ajeitando os leirões aqui e se der tempo eu vou limpar isso aqui dar uma brocada nisso aqui também tá vendo aí olha esse pedacinho aqui por perto aqui mas nosso foco hoje nosso vídeo hoje é isso aqui é limpar aqui ajeitar e fazer o leirão do quento e a plantar nossos quentos aqui limpar as bananeiras como já falei aí nos vídeos porque é assim eu faço os quadradozinho aqui gente fica melhor pra gente trabalhar aí tudo que a gente vai limpando aqui a gente tem plantado alguma coisa nesse quadradozinho aqui tá vendo aí ó aí a gente também vamos limpar as bananeiras botando um adubo e vai ficando top demais aí a gente vamos plantar nosso quentos aqui vamos mudar pra cá para dar mais certo aqui e é mais perto de casa também do outro lado tem passar lá o cercado lá e aqui não aqui é perto de casa atrás de casa dá para ajeitar legal aí gente quem gostar do nosso vídeo deixa o like se inscreva ativa o sininho compartilha nosso vídeo isso é muito importante para a gente aí e para a gente no youtube nosso canal aí é isso aí meu povo vamos começar aqui vamos fazer aqui o nosso trabalho de nosso quentos aqui ó e vamos formar uma família tranquila aí feliz aí no youtube aí e vamos acompanhar nossos vídeos aí tá certo vamos lá vamos começar aqui gente vou começar tem a estrovenga já tá aqui ó olha aqui a estrovenga aqui ó essa é a estrovenga gente ó o cabo dele tá meio torto aqui mas depois vou arrumar outro para ela aqui para ela ficar melhor para mim trabalhar aí vou começar aqui ó o blocar vou ajeitar isso aqui a gente tá bananeira fazer o leirão aqui mas chá de rosa tá aqui para ele plantar nossos quentos daqui a pouco a gente volta um pouquinho mostrando para vocês aí ó a gente tá aí eu já vou aqui ó a rua aqui só vem comendo aqui no mato aqui ó ó aí meu povo aí tá ficando aí ó falta esse pedacinho aqui ó me blocar aqui para puxar o mato olha a estrovenga aí o bicho tá com a raiva da pega do mato aí vou terminar aqui para puxar o mato para a gente começar já enrolar esse mato eu não vou limpar não gente disse que para o quento não presta não quero botar o mato embaixo não mas isso aqui vai ser pouco a gente vamos puxar só o mato pesado de cima e vamos enrolar e deixar na medida para a gente forfar a terra para a gente apontar o nosso quento eu vou terminar ali já terminar ali agora para a gente depois voltar aí já puxando o mato gente já bloquei aqui ó já olha como tá aí gente meti a estrovenga para cima aqui ó olha o pezinho de manga e o pezinho de engar agora eu vou puxar esse mato daqui porque o mato tá grande tá grande o mato aí vou puxar e vou botar para aqui ó esse canto aqui ó aí quando eu vim limpar aqui não vai dar tempo não nesse vídeo fazer isso aqui não que é muita coisa nós temos que fazer o leirão do quento ainda tem que aprentar aí eu vou puxar para aqui depois quando eu vim fazer esse serviço aqui vou tentar aprentar aqui o melancia ou alguma coisa velho que eu vou aprentar aqui aí eu vou aí já tá ele já tem já já tem feito o adubo já desse mato todinha tem apodrecido já o mato né tudo seco a gente vai puxa para o pé do que a gente vai fazer já é um adubo ó gente aqui era um pé de é aquele limão gente botava carregava muito aqui pelo limão viu de repente começou a cair as folhas e morreu gente olha eu pensei que ele ainda ia sair uns brutozinhos pelo ali para sobreviver mas saiu não morreu ficou só aquele ali gente olha aquele lá mas tá bom mas tá bom depois eu faço ali um tiro uma muda dali né faço a porquinha ali faço tiro uma muda dela ali para a gente aprentar no outro canto depois eu vou cortar ele para fazer lenha é assim mesmo só perde quem tem né cuidar a gente cuida mas tem vezes que se atrapalha e vai embora logo cedo olha gente vou terminar aqui de puxar o mato aqui depois a gente volta um pouquinho a gente já tirou o mato aqui ó na minha lavandeira lavandeira e asinha ali ó lavandeira né olha ali ó na frente comendo ali os grilinhos ó gente resolvi aqui gente a limpar tirar o mato mas vou fazer assim gente ó resolvi ele para ficar melhor porque se a gente for botar esse mato o leão fica muito alto e agora pega o verão aí fica muito ressecada a terra e a gente tem muita água e a gente ia limpando aqui não tinha esse mato aqui ó já bloquei já tirei o mato né olha como tá aí vou dar uma limpada todinha depois sim gente deixa eu te falar a rosa não tá aqui porque tá lavando pano lavando pano de segunda e dia de sexta-feira aí ela tá lavando os panos de casa mesmo da gente mesmo né nossa roupa lá do nosso dia a dia aí vou limpar aqui depois a gente volta já limpando tudo aqui puxando os matos a gente dá para encavar o leão fazer o fofo do leão tá certo olha gente onde o nego já vai já limpou as bananeiras mais tarde eu venho tirar as palha eu tava... tô lavando roupa né eu deixei em casa e vim aqui olhar quero que ele tava fazendo por aqui aí olha onde ele já vai gente então mais tarde eu limpo essas bananeiras quando ele vem ali tarde eu venho mais ele e limpo quando ele já vai tá chegando já quase no final né nego é... tô terminando já aqui gente ó faço um pedacinho aqui é falta puxar o mato aqui não é esse mato eu ia fazer o que eu já falei ia fazer os canteiros do leirão enrolando o mato né pra cobrir mas ficava muito alto né é... agora pega o verão né pega o verão é... e resseca muito né é... aí eu resolvi limpar ficar melhor né é... a gente terminei já de puxar o mato gente aqui ó tudo no limpo já o mato que eu bloquei já tirei também já o mato que eu... alimpei já tirei tudo limpo olha como vai ficar aqui gente ó o leirão aqui ó do coentro aqui tá vendo ó deixei só esse pouquinho aí porque isso aqui a gente arrastou com... um gancho a terra que a gente cortou aqui com o mato a gente não tirar junto com o mato a gente não quiser é... a parte mais adubada que é a de cima a camada de cima a gente... resolveu deixar esse pouquinho de mato aí puxado com... com... um gancho mais largo né que é a parte que a gente cavou com o mato a terra vai ficar pra servir de adubo aí gente vou... pegar aqui ó fazer o leão pra gente aprentar o coentro a gente resolveu fazer assim aprentar um quando for com sete dias ou seis dias aprentar o outro e com mais seis dias ou sete dias aprentar o outro passei três quando for com vinte e um dias mais ou menos aqui tá bom de arrancar esse aqui tá perto de sair esse aqui também tá perto de sair aí pra não faltar o coentro vamos fazer isso aí gente vou começar aqui comecei aqui já gente tá aqui o leão do coentro aqui gente ó esse mate que eu falei aqui a terra aqui ó que eu limpei o mato e ficou a terrinha corra por cima e é importante porque aqui tá toda a dupla nessa terra aqui se a gente puxar com o rastelo aí a terra acompanha o mato também aí fica só na terra bruta embaixo e assim gente ó com a terrinha fofinha em cima é só a gente arrastar pra aqui ó como aqui ó você já vai servir de adubo aqui ó olha aí gente como tá ficando aqui ó ela já tá limpando as bananeiras aqui ó olha lá pra baixo como já tá ali já ó uma caixa de bananapão aqui ó tá vendo aí pequenininha ela tá tirando as folhas as palhas da bananeira é folha né Rosa é palha sei lá é ó gente aí vai também limpar isso aqui ó isso aqui pra ficar no grau eu já venho ali já fazendo leirão do canto aqui ó vou fazer vocês já falam no começo do vídeo aí gente mas vou fazer aqui assim vou plantar isso daqui ó mas acho que eu já falei falar de novo plantar isso aqui ó vou fazer outro aqui pra gente plantar assim em sete em sete dias plantar um que fica melhor se a gente plantar tudo posso aceitar que não dê pra gente vender aí aí a gente perde aí vamos fazer assim em seis em seis dias ou em sete em sete dias a gente plantar um aí quando vem terminar aquele ali ó vamos colher aquele ali esse daqui já tá quase chegando isso aí ó aí assim a gente vai plantando em sete em sete em sete dias a gente vai plantando toda semana né a gente vai plantando a gente já começou a botar o adubo é o adubo é aquele adubo que a gente sempre fala cinta das folhas das árvores lá de casa casca de ovo aí já colocou aqui o nego já vai aqui ó tá chegando já no finalzinho já terminei isso aqui gente ó já tá botando o adubo né Rosa ali é lá embaixo ó é ele é grandão gente comprido né Rosa aqui é aí dá pra gente plantar um bocado de coentro bondão dá como já falei vamos preparar essa aqui né Rosa é vamos plantar essa aqui vamos preparar outro dia vamos plantando toda semana a gente vai plantar um né Rosa é vamos plantar tudo uma vez só né tudo uma vez só é vai plantando um se o rapaz que vim pegar de novo né é quem vem com o rapaz vim pegar sete na feira né aí tem né aí tem é quando a gente tem quando a gente tem aí ele vem buscar aqui né comprar a gente aqui é vamos plantar essa aqui já tá lá embaixo né Rosa pra gente cobrir né é lá embaixo então no inverno a gente compra com o próprio adubo né Rosa é não é das folhas das coisas mas no verão a gente tem que cobrir né porque é muito quente né é muito quente é como a gente tá aqui né é ó gente então a gente comer essa madeirinha aqui né Rosa é fazer aqui ó essa levadeira aqui pra botar o quente né Rosa aqui ó é a gente faz assim ó derruba esse mais pequenininho aqui ele vem aqui de novo ó afasta aqui né Rosa é porque a gente vai cobrir com a palha né é ó já vamos começar a plantar ali o quente ó o nego já começou a fazer esse outro aqui ó então ele já vai aqui né nego é olha a diferença gente do que botou o adubo lá pra esse aqui pra esse aqui ó até achei a pretinha né por causa do adubo né é aí a gente tá carregando o adubo ali pra gente pegar essa aqui ó vamos apertar esse aqui ó como já falei ó esse aqui depois a gente tá perto né Rosa é porque tem pouca palha também gente então a gente cobre essa palha aí ó é aí quando essa aqui nascer eu aperto esse aqui já sete na palha daqui pra cá né Rosa é é bota o adubo aqui fica legal né é hum olha eu tô terminando já aqui ó outro leirão né Rosa é aqui já o Alexandre já fez aqui as carreirinhas já né a levadinha né foi até lá em baixo pra gente terminar isso aí ó é é e botar as palhas né é e o outro a gente faz depois né é é o outro e esse aqui vamos botar o adubo e vamos deixar aqui né é é a palha desse pra esse é é é é é é é ó ó gente a Rosa já começou a samiar aqui o o o quenta ele já vem a bandinha né Rosa vem já vem já todo quebrado né é tem desde que vem cá cimentinha inteira né Rosa inteira esse veio todo quebrado todo quebradinho gente aí ó aí vamos samiar agora aí esse cimento aí pra gente botar a palha né Rosa a gente dá uma olhada nele né é isso é ó gente a Rosa tá terminando já aqui de botar aqui ó samiar aqui esse cimentinho ó samiar aqui ó olha aí ó tô terminando só falta esse outro ó gente já tá terminando aqui ó aí ó já botei aqui o as palhas né Rosa cobrir aqui ó gente como é que a gente faz aqui ó é bota essa palhinha aqui ó ó assim em verão né é é bota aqui gente ó ó cobrir aqui né é tudinho que essa palha aqui ó aí a gente pega aqui tem uma terra aqui ó só Rosa aqui foi ele tá murcho né né Rosa é bota aqui já tá murcho né é aí a gente bota água aqui em cima né é aí fica a moradia né Rosa é bora bora a gente já terminamos cobrimos agora o nego tá aguando terminando de molhar aqui né Rosa é tá melhor pra ele nascer né é ó aí gente tá bota agora tá pegando as mãos de Deus né é e agora gente daqui uns sete dias ele já nascendo né nego tá e uns sete a oito dias né uns sete a oito dias né é a gente pega a palha daqui gente tá trazendo a levadinha ali e botar outra não também né é a gente faz a levadinha bota o coentro e sai por fora a palha daqui tá pra lá né é tá tentando trabalhar jogar pro coentro e depois buscar o capitado de novo né de novo é é isso é é é fica todos com Deus e até o próximo né é é que a gente fiquem com Deus é é é é é é é é é Obrigado.